Tem um trecho da avó do Guilherme falando aí, já no fim das manifestações em Americanópolis. Na tela da Band, por gentileza, meu amigo latino. Simplesmente ele abriu o portão, tá bem claro nas câmeras, saiu, tinha um menino, conversou com ele. Nisso o menino correu para o outro lado, atravessou. Ele ficou, nisso que ele ficou, veio esses dois homens, pegou, puxou ele pela bruxa. Eu só vim ver no outro dia que eu acordei, que ele não tava na cama, que eu fiquei doida, cadê o Guilherme? A senhora ouviu algum barulho, alguma coisa? Não, nada. A minha casa é do lado, é parede com parede, onde aconteceu, não deu tempo, ele gritava assim, nada. Porque se ele tivesse, pelo menos, falado vó, eu tinha escutado. Alguém chegou a ver alguma coisa, contou pra senhora? Isso, um rapaz falou, eu vi dois homens pegando ele, mas veio me falar no outro dia. Eu achava que eu falei, bom, se foi polícia, por que levaram ele? Porque ele nunca teve uma passagem que nem... Teve comentários que falaram, nossa, mas ele tava usando roupa de... Tava, porque o tio dá de tudo pra ele, meu filho dá de tudo pra ele. Eu trabalho de diarista, nunca faltou nada pra ele comer dentro de casa. Eu saía pra trabalhar, eu chegava e ele tava dentro de casa. Pra ele ir na casa da mãe dele, ele pedia pra mim. Pra ele ir na casa da outra vó, ele pedia se podia. Não é de sair, não tem explicação do que aconteceu. Como é que era o Guilherme, estudava, fazia planos? Um menino muito carinhoso. Vocês falam numa pessoa que eu costumo falar assim, eu acordava rindo, dormia rindo com ele. As palhaçadas dele, ele era muito brincalhão. Se vocês olharem o menino que tá ali dentro, vocês não vão falar, ele tá todo quebrado. Todo quebrado. Judiado demais. Disseram os ferimentos, marcas de tiros, agressões. O que o Guilherme sofreu? Ele tá com um tiro na boca, ele tá com um tiro na mão, na mão. Acho que ele pôs a mão no rosto na hora e o tiro pegou na mão, mas dá pra ver que a mão dele foi quebrada. Ele tá muito machucado, a cabeça toda machucada. Como é que tá essa mulher dele, que não consegue nem falar, não sei chorar também. É, triste, né? Como é que tá? É uma inversão da ordem natural das coisas, né? Uma mãe perdeu um filho, nunca a gente imagina que vai perder tão jovem assim, aos 15 anos de idade. Cheio de planos, imagino, né? Tava vendo pelas outras reportagens de colegas que ele tinha planos, projetos de vida. Era um menino, não via a hora. Ele falou, avó, na hora que acabar o coronavírus eu vou pro primeiro emprego. Não vou, porque ele fez 15 anos, eu falei, vai, a avó vai, arrumou o primeiro emprego. Você tava doido pra trabalhar. O sonho dele era trabalhar, avó, eu vou juntar dinheiro, vou abrir uma cardeneta, aí quando eu tiver com 18 anos eu vou tirar uma habilitação, vou comprar um carro pra nós sair. O sonho dele era, era amor de pessoa. Se eles ficassem meia hora com ele, vocês riam. As palhaçadas dele, muito alegres, muito, muito. Ele falava direto de ser piloto de avião, vou ser piloto de avião, vou pra tudo quanto é país. Falava direto, ele era muito, muito brincalhão mesmo. E como é que tava ele nesses últimos tempos, na pandemia, enfim, mais confinado em casa? Ele já era caseiro, ele já era caseiro, já, já era caseiro. Eu ia trabalhar, ele ficava com a sobrinha, que eu tenho... O lamento da mãe é o mesmo lamento da avó. As pessoas vão se dirigindo à frente da casa do garoto, não sei se já chegaram à frente da casa do garoto, é possível que façam uma oração de novo ali, em homenagem ao garoto, imagem de baixo, com o nosso excelente Écone, imagem de cima, com os nossos excelentes Taquemoto de Seninho, o Leonardo, que está aí no meio também, veja as imagens aí, as pessoas se reuniram na frente da casa do garoto. Eu quero a última imagem do helicóptero aí, por gentileza, mas é um momento de muita tristeza.